Ludwig Dieter. Temos te observado. E queremos recrutar você. Está sabendo do surto viral nos Estados Unidos? O que está transformando pessoas em monstros devoradores de carne? Nem houve algo a respeito. O mundo está distraído. Essa oportunidade não é só a nossa única chance. É também a sua. Minha única chance? Era o quê? Para ter uma vida menos banal. Armas? Nós temos armas? Nós vamos nos tornar lendas. Alguma dúvida? Não. Sim, muitas. Centenas delas.